Oi, bonitas e bonitos, gatas e gatos, olha quem tá aqui de novo, vou encher o saco de vocês. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha iluminação, a iluminação que eu uso, mas que cara que é esse troço que você usa aí, que você não mostrou até hoje. Gente, seguinte, essa iluminação eu procurei muito na internet pra achar, eu procurei ela pra comprar no AliExpress, procurei no Ebay, procurei, fui pra São Paulo, procurei um monte e eu não achei. As que eu achei estavam tipo absurdamente caras, mas tipo muito, muito caras. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer bendita. Aí eu vi no canal da Nia, a face eu também fiz, então ficou bem parecida com a dela. E deu super certo. Esse efeito é o que eu sempre busquei pra ter... deixa eu diminuir aqui. Vocês estão vendo o efeito no olho, certo? E eu sempre quis esse efeito. Eu pensei em pegar da pequena, só que eu pensei que eu preciso de uma coisa que realmente ilumine também. E daí eu achei essa daqui. E eu adoro esse efeito que dá nos olhos, principalmente quando eu vou fazer tutorial de maquiagem, eu acho que fica um efeito bem legal. Vou mostrar ela pra vocês. Ai, achei que fosse cair aqui. Ela é assim, ó. Esse círculo. Ela tem 12 lâmpadas. Eu sei que essas lâmpadas são bem feinhas, eu sei. Devia ser a de bolinha. Só que como... quando eu fui comprar, ficava bem caro só as lâmpadas. Porque tem que ser uma lâmpada específica. E como ia ficar muito caro, eu falei assim, eu vou pegar dessas mesmo e depois eu vou trocando, colocando as de bolinha. Mas o efeito é o mesmo, então é mais... O estético mesmo. Vou falar pra vocês onde que eu fiz, como assim, onde que eu fiz tudo mesmo. Esse daqui, essa parte em MDF, eu mandei fazer no marceneiro. Então, eu mandei com a medida de 50 por 50. Mandei ele colocar esse pezinho aqui pra eu conseguir colocar no qualquer lugar, sem precisar ficar apoiando ela em lugar nenhum. Esse círculo em MDF ficou 60 reais no marceneiro. Ele entregou dessa forma. Aí meu pai colocou pra mim todos os... Daí eu comprei os bocais. Meu pai colocou todos os bocais pra mim. A gente mediu certinho. Aqui atrás, ele passou todos os fios aqui pra mim em paralelo. Parar uma lâmpada, as outras ainda funcionam. Ficou este cabo aqui, né, claro, pra ligar na tomada. Ficou mais ou menos isso daqui, ó. E ficou assim, gente. Cada lâmpada é de 11 watts. Aqui de baixo. E essa daqui de cima são amarelas pra fazer o equilíbrio de branco. Mas o resto são todas brancas. Vou desligar ela pra ver se vai dar muita diferença. Opa! Escureceu aí, ó. Então, assim ficaria o vídeo sem essa iluminação, sem a ring light. Simplesmente com a iluminação da minha janela que fica desse lado, daí... Faz aqui, ela deixa claro e aqui deixa escuro, deixa uma sombra. E isso não é legal. Agora, se eu ligar a ring light, vocês vão ver uma grande diferença. Olha. Vou ligar ela aqui. Já dá muita diferença. Aqui fica tudo iluminado, ó. Olha, no entanto que se vocês olharem daqui, ó. Sabendo que estourou toda a iluminação, eu tenho que ficar regulando na câmera. Eu vou adaptando conforme a iluminação. Mas basicamente é isso. Essa é a minha iluminação. A iluminação que eu estou usando. E é isso, gente. E espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha iluminação. É só isso que eu uso. Eu pretendo comprar duas softboxes ainda esse ano. Aqui. Eu não posso gravar mais que três vídeos usando essa iluminação. Ela dá muita dor de cabeça. Às vezes eu viro ela ao contrário, pra não ficar direto no rosto, assim. Mas às vezes dói bastante a cabeça porque é muita lâmpada. Então eu fico um pouco mais longe, assim. Às vezes quando não é tutorial de maquiagem. Mas é isso, meus gatos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de clicar em gostei. Pra deixar a Thaís aqui feliz. E se você ainda não for inscrito, meu gato. Minha gato. Se você ainda não for inscrito aqui. Um beijo, meus lindos. Até o próximo vídeo.